O que é a Caliça da Silva? 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 Olá, bem-vindos ao Sheila Show. Eu sou a Sheila e vou vos apresentar pelo meu cantinho. Olá, hoje eu vou ter uma convidada especial, Josefine Van Suster, minha irmã, ela vem ajudar aqui, Josefine, podes entrar. Olha o que eu vou ter uma convidada, só que eu não me ligava, eu me ligava a uma vez, eu já. Depois daquela esfera de marar, se ele tivesse me rir, eu tivesse franca, porque eu tivesse que morrer. Uau, mas eu não digas então. Ainda bem que saís, ainda bem. Oh, ainda? Ainda bem, mas a mulher que me morra, eu vou pegar. Ai, agora eu ia me dar palmas para a minha irmã, palmas, palmas. Se vieres ao meu programa, acabou-te tudo muito grita. Ai, que engraçado. É isso que o pessoal pico de hoje é falar sobre a pobreza. Por isso, destaca a minha irmã. Olá. Oh, perdão. Cala, estou a fingir que beijas-me. Me beijas-me. Ai, querida. A mamãe sempre mandou-me um vídeo mais lindo que eu fiz. É normal. A mamãe deu-me os chapacos da prada e eu fiquei a fingir lá. Tem esse? O vestido da luta, sim. Olha, os meus chapacos da prada. E eu tenho um programa de televisão terminal. E tenho mais mamãe. Chique, chique e pobre. Está a te levar a virar. Mas é verdade, poucos vocês sabem. Mas não é preciso ser rico para ser chique. Se há pobres, conheço muitas amigas minhas que são pobres. Também tenho a minha irmã que é pobre, mas mesmo assim, desculpa lá, mas é chique. Chiqueza não vem de bens materiais. Vem do que tu veste, da atitude. Chique, chique, chique. Acho que eles estão envolvidos. Mas é verdade. Ela não tem as pastas. A pessoa. Não diga-lhe a pessoa. A pessoa. A pessoa. A pessoa. Ela é forte. É ah, suas casas. Hã. Que? Tu és pobre. Eu sou Ricc and touched my reaction. Não liguem. Ela tem a mania de introdução. Mas agora voltando à entrevista, propriamente pizz complicada. Ehm, Justina? Um toldo que a shame jove-lhe. Ah não! Eu tinha belonging. Eu sabia que era o martei motrizon outro dia? Ah, sério. Não tenho visto que ele hoje esteja existendo em Milão. Na minha ... Agora estou a pinntilha-lo. Não, não seja assim, sei lá. Foi o que tu disseste outra vez, moro no Marciano? Eu moro num mercado de terra com três ascoalhados. Não me interessa, tenho história de exata no livro. A divulgar a sua história. A sua história é bar, bar, bar. Vou passar ao segundo topic. Não, não estou aqui. Continua, faz-me. Vou passar ao segundo topic, não. Senta. Olha a herança da mamãe. Olha o que a mamãe deixou no postamento. Tens, cobre-teira, afirma a Sheila. Vou estar aqui que tu. É assim, quando a mamãe morreu, o postamento vinha para mim. E quando eu morrer, ficava para a poli. E a poli? Não se preocupa, senhora. Queres chamar-te a poli? Não liguem. Não liguem, isto é para cortar. Bem, vamos falar... Vou falar agora do... Ai, meu regaio do anel. Vou falar sobre uma coisa que, depois há pouco tempo, foi secreto às aulas. Tem suas vantagens, tem. Tem desvantagens também. Desvantagem 1, uma pessoa tem que acordar cedo. Podia estar a dormir. Podia estar na cama, a fazer o problema de horas. Está a fazer. Não, não. Está na escola. Tem que ir só levantar às sete e meia e ir para a escola. Às sete e meia? Eu não coloquei às sete e meia. Está muito mais chato que eu. A Josefina tem que tomar banho e com comida e com... Ela tem a mania da superioridade. Ok. Continua. E então... Tem as suas vantagens também. Por exemplo, as casas de banho. São ótimas. Ótimas casas de banho. Há quem faça lá o melhor que sabe. Eu não falo que cheguei se não for grana com o truíben. É ilegal. É ilegal. O melhor, são as casas de banho. Eu sou um exemplo disso. Não fiz, mas não fiz. Ah, pois ela fez um álcool de corda e ainda não ganha. E eu tenho lembro que ela não ia fazer o álbum. Eu tenho um álbum. Eu tenho um álbum. Eu tenho um álbum. O que? Não tem um álbum. Não tem um álbum. E um álbum. Não tem um álbum. Eu tenho um álbum. Ela foi um álbum. Em inglaterra. É. Eu saí de tudo. É uma espécie de banho. É uma espécie de banho. Não, não, não! Estou falando mais. Não sei que há de infinitações de ouvir. Tica a chelinha na... ...vão, não, não. Mamã, que estás a ouvir da estima que eu amo fundo. Não ligues esta hipócrita, falsa arrelas de baixo me aberto. E não posso continuar. Não posso continuar porque ela é minha irmã, apesar de tudo. Eu amo. Não gosto. Vamos lá. Como podem saber, a semana passada houve um mito íntimo. Ao qual eu não vou participar. Estive... Estive indisposto. Mas comecei, aquilo foi ótimo. Espero poder ir. Espero que tenham certeza que vou. Alguém, alguém que eu não vou mencionar a nomes, que nem é meu hábito, eu vou rogar pragas. Tirei. Tirei. Que aquilo foi fantástico. E deu-se a gente fantástica. E pronto, pessoal. Foi assim. Têm perguntas como é que foi o mito? Já que eu estive lá. Perguntam nada. Deixem mais um... Se ela achou. Para a semana estaremos aqui com mais... Sei lá. Ai. Ai, desculpa. Eu estava no tránsito. Estava no tránsito. E o que está fazendo? Olha que lindo. Ai, está jeitoso. Deixei de jeitinho. Minha casa ficava fantástica. Eu até estava a procurar. Estava no tránsito. Estava no tránsito. Estava no tránsito. Ai, desculpa. Eu não me coloquei. Estava no tránsito. Vai, três, dois. Vai começar bem-lito. Um, dois, três. Ação. Pessoal, tínhamos ido ao jornal desta semana. Olá. E estamos aqui com a presença de... Alexandra. Sim, sim. Não é não, tigri? A Andy não pôde vir porque ela está atrasada. Portanto, temos uma convidada que vai apresentar comigo o jornal desta semana. Espero que ela esteja à altura disso, não é? Claro. Ai, ai. Já precisa ter tantos jornais. Pois. Pois. Chegar atrasada assim, pois. Sim. Não engano. Aham. Aham. Estou bem-lá. Ok, Paulo. Nós temos três notícias bizarras. Três. Não são duas. São três. Eu acho que tenho que contar, está bem? São três notícias bizarras esta semana. A primeira é... O presidente da República roubou. Pois. Isso roubou. Não, peraí. Não, mas eu já roubo. Pois. Mas eu roubo uma caneta. Está basicamente resolvido e concluindo. Para além de nos roubar dinheiro a nós, está-me a roubar caneta. Pois. Compreendo. Caneta. Pois. Mas uma caneta de arma. Uma coisa que estava a fazer. Ele é. Ele é. Ele é. Ele é. Então roubou uma caneta e estava banhada em ouro. Ah, talvez só podia. Só podia. Mesmo. Mas não, roubar uma caneta está assim por roubar. Não, mas vocês... Olha, vocês... Vocês vão ver o vídeo a seguir. Tenham uns comentários, não é? Do que ele está a pensar. E vocês vão compreender. Vocês vão se tirar brava comigo. Beijos. Excelência, presidente da República de Chile, Sr. Sebastián Pinheira Echenique. Muito bom dia. Quero, em primeiro lugar, dar uma cordial e carinhosa benvenida ao presidente Bagdad Klaus e à a delegação de amigos da República Checa que nos visita. A verdade é que a República Checa sempre tem uma grande participação, presença em nosso país. Por de pronto, mirem as nossas bandeiras. Compartimos os mesmos colores. Mas compartilhamos muito mais do que isso. Então vamos à segunda notícia desta semana. É uma coisa muito bizarra. Por caso... Eu não sei se eu não digo o meu. Panitas falantes! O que falam? Eu não me subi bem ao início, mas... É assim... Panitas! Espera, espera. Eu tenho que te dizer... Panitas falantes, Paulo! Panitas! Falam. Mas o que é que é que é meu? Louco. O que é? O que é? É assim... Explica-me melhor a essa característica porque... Panitas falantes? O que é que é? Tipo... É assim... Compreende-se. É encarar uma boa de casa. Compreende-se. É assim... Por exemplo... Uma pessoa vai a casa bem... Tipo... Não gosta de sentir sozinha. Não é? Estão cheia do laço... Estão... 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 Ai, carai... Um bocadinho de força. Hum... É pronto... Eu já estou melhor de vir. Fala com a sanita. É óbvio. Pelo que nós sabemos é que... Os dominicanos... Fizeram isto para reduzir o trânsito. O trânsito, pessoal. O trânsito. O trânsito. Só o seu intestinal. O que é que o teu homem tinha acercado... Os arcanismos? É assim... Se o meu homem tivesse uma das vezes em casa... A outra diz... E olha... Eu não gosto de atrever-vos numa cama. Mas funciona bem. É assim... Olá. Primeira notícia esta semana? É... É uma notícia. Geográficamente. 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 Eu acho que houve uma menina... Da Alemanha... Chamada... Angel... Não. Angela Merkel. Angela Merkel. Angela Merkel. É sem... Chama-se Angela Merkel. Angela Merkel. Olha... É o nome esquisito. É aquela que roubou. Acho que ela foi convidada numa escola... Para... Descunhar-se o que é. E acho que a professora do lado disso. Fica-se. Onde fica Berlim. Sabe o que é que ela respondeu? Foi. Apontou. Para... O território russo. É sim. Verdade. Este é que mim fica lá muito ruim. Mas... Mas espera aí. Ela é um má. Ele não sabe se seguir a Alemanha da Rússia. Ah ok. É parecida. É parecida? Alta. É parecida. É ninguém é muito ruim. Já sou da Alemanha. Vamos encontrar um teste. Ora bem. Vamos lá. Fica aqui um teste. Isto não pode ser. Então Berlim fica perto de Rússia. Fica aqui. Fica aqui Berlim. Para ti. Ora Berlim. É para aqui. Não. Para Alemanha. Não. Portugal. Portugal. Portugal é o pequenino. Pequenino. Então... Deve ser este. Portugal. Pequenininho. 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 Portugal. Portugal é aqui. Pequenininho. Eu leio assim. Dior. Dia do Sul. Não é Portugal. Então peraí. Então peraí. Peraí. Ok. Vamos fechar isto. Eu acho que a sua inteligência não dá para mais. Mas... Esta foi a Angela Merkel. Ela não sabia distinguir. Entre a Alemanha e o Policente. Por exemplo de cá Berlim. Como a Alexandra. Eu não sabia onde fica Portugal. E é o país onde ela vive. Ah... Eu não sabia. Ela não é... É a areia. É a areia que eu tenho ali na cabeça. Não é a areia mas... Franca e sinceramente. Não sabia onde é que você acredita que era português. Franca mesmo. Ah... Cada um sabe o que sabe. Quem não sabe? Sabe. Bem só. Acabamos então com esta... Nesta semana as notícias bizarras. Aqui do jornal. Com esta bombinha desta coisa aqui. Que não são muito especial. A Alexandra que se estimada ao signo. Não é coisa mais. O que é que é? Eu tenho uma tripla quadra para falar nesta finalidade.